A gente começa o Bande Cidade de hoje com um alerta, termina nesta quinta-feira o prazo para a realização da biometria. O cadastramento da digital é obrigatório em quase 500 cidades paulistas, então se você ainda não fez a sua, corre que só tem mais 3 dias, hein? Sobre esse assunto a gente vai ao vivo conversar com o repórter Tiago Prudente, que está no cartório eleitoral em Valinhos, não é isso, Tiago? O que o pessoal tem que fazer? Como é que está a procura por aí, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Karina. Para quem acompanha o Bande Cidade, bom, muita gente deixou para a última hora e está enfrentando fila. Aqui no cartório eleitoral de Valinhos, onde a biometria é obrigatória, dá uma olhada só. Muita gente à procura aí de fazer o cadastro da biometria, a Justiça Eleitoral está distribuindo senhas. Mas nesse momento, o pessoal que chegou e estava aguardando aqui fora, começa a entrar no cartório eleitoral para conseguir fazer a biometria. Mas muita gente procurando para fazer esse cadastramento. Lembrando que quem não fizer o cadastramento biométrico nas 479 cidades, onde é obrigatório, vai ter o título cancelado. E isso traz alguns problemas, como por exemplo, não conseguir tirar passaporte, problemas no CPF, além de não poder participar de concursos públicos devido a essa pendência com a Justiça Eleitoral. Em algumas cidades, o prazo já foi encerrado. Em outras, vai até quinta-feira, como é o caso aqui da cidade de Valinhos. Por isso, fica o alerta. Vá até no site lá do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Lá tem a lista das cidades no qual é obrigatório fazer a biometria e também as orientações. Basicamente, tem que trazer aí um documento com foto, um comprovante de endereço e também aí o título de eleitor para poder fazer esse cadastramento aí na Justiça Eleitoral. Lembrando que em algumas cidades, esse prazo já se encerrou, então não tem o que fazer. Para cidades que ainda o prazo está aberto, é só vir até o cartório da cidade para realizar esse cadastramento, mas já aviso. Vai precisar de muita paciência. Eu conversei agora há pouco ali, faltava 100 pessoas na fila para ser atendida. Tinha 100 pessoas na fila, estava na senha 268 e eles já estavam distribuindo a senha 378. Mais de 100 pessoas aguardando para ser atendida aqui na cidade de Valinhos, Karina. É, não tem jeito, né, Tiago? O pessoal deixa tudo para a última hora. Dá para ver realmente ali atrás do Tiago que já tem bastante gente procurando. É só até quinta-feira, viu, gente? Então, se você ainda não foi, procura o cartório eleitoral aí da sua cidade. Obrigada ao Tiago, né, trazendo informações ao vivo. Só lembrando, gente, que muita gente pergunta se aqui em Campinas é obrigatório. Em Campinas ainda não é obrigatório a biometria, tá? Então, entra lá no site do TRE, dá uma olhada aí se sua cidade tem essa obrigação ou não e olhe logo porque é só até quinta-feira.